Como é que está esse mercado hoje no Brasil? Fábio, o mercado tem crescido ano a ano de forma significativa, principalmente nos últimos três anos, reflexo da crise da Oi. Na área de concessão da Oi, vamos lembrar, 97% do território nacional, existem lugares de pouca oferta. Então, nesses lugares, principalmente, as operadoras competitivas têm conseguido resultados expressivos em termos de crescimento. Só para vocês terem uma ideia, no primeiro semestre desse ano, a cada 10 novos usuários de banda larga fixa no Brasil, oito vieram de operadoras competitivas. Esse número mostra que as operadoras competitivas estão saindo de um papel coadjuvante para um papel de protagonista no mercado. E, bom, isso quer dizer que a perspectiva de crescimento continua, elas vêm crescendo já há alguns anos, isso deve continuar daqui para frente? Deve continuar, principalmente com a oferta dessas competitivas, ela prioriza melhor atendimento, preços mais aderentes e velocidades maiores. Então, essas competitivas, elas estão fibrando muitas cidades no Brasil afora, elas estão presentes em 98% dos municípios brasileiros, são mais de 7 mil empresas com licença de SM. Significa que tem mais de uma empresa por município. Isso garante capilaridade e garante que a oferta esteja próxima do mercado consumidor. Isso é muito relevante nas cidades menores. Perfeito. E regulamentação hoje? Está ajudando ou está atrapalhando essas empresas? Hoje, ela está omissa na parte das competitivas, porque existem várias regulações que não são pacificadas ainda. Por exemplo, o uso dos postes compartilhados, uso de dutos, inclusive dutos de concessionárias, entre muitas outras regulações. Parte do imposto que é significativa do ICMS, que tem uma visão um pouco controversa entre a Suprema Corte e as Cortes de primeira instância. Então, quando for tudo isso resolvido, eu tenho certeza que vai dar mais segurança jurídica para os donos dessas empresas, que essas pequenas teles competitivas, na maior parte das vezes, o dinheiro empregado no desenvolvimento dela é dos próprios fundadores, dos acionistas. Então, vai dar segurança para eles investirem nesse mercado.